Quem nasce lá na vida, nem sequer vacila ao abraçar o samba Quem faz dançar os galhos do armoreno e faz a lua Nascer mais cedo O sol da vila é triste Samba não existe Porque a gente implora Só pelo amor de Deus Não vem agora E as mulheres Vão ter nobre mora A vila tem um ventiço sem farol Sem vela e sempre tem que nos faz bem Tendo um ventiço sem farol 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 Tendo um ventiço sem farol